Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Voe Mais Alto, programa da Igreja Evangélica Templo das Águias, um sonho de igreja. Estamos felizes de poder entrar no seu lar e trazer uma palavra de fé e esperança para você e para toda a sua casa. Tenho certeza que o Senhor Jesus tem uma palavra de esperança para o seu coração. Fique atento, porque o Senhor Jesus vai ministrar o seu coração nesse dia. Olá, irmãos e amigos do programa Voe Mais Alto. Quero hoje falar a você sobre uma mulher da Bíblia. Seu nome é Raab. Está no livro de Josué, capítulo 2, do verso 1 ao 21. A história de Raab é a história de todos nós. Uma mulher pecadora que creu e foi salva de ser destruída. Primeiramente, quero abordar três aspectos a respeito de Raab. Primeiro, capítulo 2, verso 1, diz o texto bíblico que Raab era uma prostituta. Raab era uma mulher pecadora. A Bíblia não esconde nem ameniza as situações humanas. A Bíblia não esconde os erros humanos a fim de nos mostrar onde o homem se encontra e como Deus trabalha na vida das pessoas. Raab representa todos os pecadores. Romanos 3, 23 diz, Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo ponto, capítulo 2, verso 15, diz que Raab morava em cima das muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó tinham aproximadamente seis metros de largura. Então as pessoas podiam construir suas casas em cima dessas muralhas. Raab tipifica o pecador que há anos está vivendo em cima do muro. Como se diz, Raab estava em cima do muro e precisava tomar uma decisão. Terceiro ponto que vejo nesse texto bíblico é que Raab morava nas alturas. A história diz que as alturas das muralhas de Jericó eram de dez metros. Raab, ainda que estivesse no alto, não estava salva. Raab estava moralmente e espiritualmente morta. Na verdade, Raab não estava no alto, mas como se diz no fundo do poço. O profeta Obadias, em seu livro, versículo 4, ele diz O texto bíblico que lemos fala também sobre a salvação de Raab. O texto bíblico que nós lemos diz que Raab creu em Deus, deixando suas antigas práticas e vindo a ficar com o povo de Deus, a nação de Israel. Hebreus capítulo 11, verso 31, diz Quero também falar sobre quatro aspectos da salvação de Raab. Primeiro, o texto diz que Josué envia dois homens para espiar a terra e eles se hospedam na casa de Raab. Josué é um tipo de Cristo. Josué quer dizer salvador, Deus indo em direção ao pecador. Podemos então ver a salvação entrando na casa de uma mulher pecadora. Vemos aqui o grande amor de Deus por essa mulher, para um grande pecador, um grande salvador. Raab significa espaçoso, amplo, vasto, largura. O Senhor abriu os braços para ela. Isto me faz lembrar quando Jesus entra na casa de um publicano e pecador, um homem chamado Zaqueu. Os espias na casa de Raab, tal como Cristo, eram hóspedes para a salvação de Raab e não para um propósito imoral. Paulo aos Efésios capítulo 3, verso 18, fala que o amor de Deus pode alcançar qualquer pessoa, não importando qual seja a nossa condição e posição. Deus é incomparável como o salvador. Ele mesmo disse, fora de mim não há salvador. Ele pode salvar qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer idade e de qualquer caráter. Paulo diz, para poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. Segundo aspecto sobre a salvação de Raab, ela creu em Deus porque ouviu sobre os feitos poderosos de Deus. Versículo 10 e 11, Raab tomou uma decisão ao lado de Deus somente quando soube daquilo que Deus havia feito. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 10, verso 17, ele diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Raab, ao ouvir os feitos de Deus, teve temor. Não foi um temor paralisante, mas um temor impulsionador que faz tomar uma decisão radical. Terceiro aspecto da salvação, Raab provou a sua fé por suas obras. Ela escondeu os espias na sua casa, arriscando sua vida. Raab nos ensina que a fé muitas vezes nos faz correr riscos. Raab nos ensina que pela fé temos que tomar sérias decisões, fazer escolhas corretas. Sua fé no Deus Israel era tanta que ela e toda a sua família seriam salvas. Quatro aspectos e último da salvação de Raab. Ela pede um sinal. Está no versículo 12. Raab pede um sinal certo, visível e seguro de que ela e toda a sua família seria poupada. Qual é o sinal certo, visível e seguro para nós e a nossa família no mundo de tantas incertezas? Versículo 18 responde, um fio de escarlata, pois o fio de escarlata tipifica o sangue de Jesus Cristo. Ela não sabia, mas aquele cordão simbolizava o fio vermelho que corre por toda a Bíblia. É o rastro vermelho de sangue. Há um fio de escarlata que passa por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Esse fio começa no Jardim do Éden, onde Adão e Eva receberam peles de animais para cobrir sua nudez. Ali Deus já ensinava que haveria uma cobertura para a vergonha e a culpa do homem. O fio é visto derramando no livro de Êxodo. Assim como o sangue do cordeiro foi colocado nas portas das casas dos israelitas, a fim de protegê-los das pragas do Egito. Assim também o cordão vermelho na janela da casa de Raabe teria segurança e libertação para toda a sua família. Vemos este fio no livro de Levíticos e por todo o culto de Israel observado pelos sacerdotes. Vemos também no Novo Testamento as margens do Rio Jordão, onde João Batista exclamou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vemos nas Espístolas Paulinas e depois em Apocalipse, capítulo 2, verso 11, que diz E eles o venceram pelo sangue do cordeiro. Apocalipse 5, 9 diz Pois fostes mortos e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Cristian Evans, grande evangelista do passado, disse Onde você cortar a Bíblia, ela sangrará. Observe que os homens disseram no versículo 17 Não teremos obrigação ou responsabilidade nenhuma com você e a sua família se você não colocar o fio de escarlata na janela. No versículo 21 diz que Raabe despede dos espias e na mesma hora colocou o fio de escarlata na janela. Não deixou para amanhã, para a semana seguinte, mas se apropriou no mesmo instante. Pense nisto, Raabe não tinha a Bíblia. Ela viveu séculos antes dos profetas falarem e 1400 anos antes de Jesus pronunciar as palavras de João 3, 16. Ela nunca havia visto um traço do evangelho. Ninguém jamais havia orado por ela. Sua fé era imperfeita, mas apesar de tudo, ela creu e aplicou. Vida cristã, libertação, não é uma questão de saber, conhecimento, mas de aplicar. Assim, a Bíblia não foi escrita para melhorar nosso intelecto, mas para transformar nossa vida. E quero concluir esta palavra dizendo que Raabe, ela foi ancestral de Cristo. Seu nome está na lista da genealogia de Cristo em Mateus capítulo 1, verso 4 e 6. E também a vemos mencionada entre os heróis da fé no livro de Hebreus, no capítulo 11. Raabe viveu o resto de sua vida no meio do povo judeu, não mais como uma meretriz impura, mas alguém que creu e foi purificada. Deus escreve uma história, uma nova história, Deus tem para você. Raabe se casou com um homem do povo de Deus chamado Salmão e que era filho de Nasson, um príncipe notável da tribo de Judá, no livro de Números, capítulo 7, versículo 12. Então se cumpre a palavra de Salmos 113, o verso 7 e 8. Se você quer que Deus escreva uma nova história, ore comigo neste momento. Põe a mão direita sobre o teu coração. Pai maravilhoso, ao ouvirmos a tua palavra, desejamos a Deus uma nova história, escrita pelo teu dedo. Senhor, nos colocamos nas tuas mãos e pedimos a tua graça e a tua bênção e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. Deus nos abençoe.